Muito bem, vamos agora continuar com o nosso curso de cálculo, nosso curso de introdução às derivadas integrais. Após termos visto o conceito de limites, como se define o limite, quais são as propriedades, como se calcula, nós vamos agora fazer de fato uma introdução às derivadas e de uma forma bastante simplificada vamos aprender como usar as derivadas. Primeiro eu gostaria de dizer que nós vamos lidar com funções, como vocês se lembram, funções, já aprenderam essas funções, funções, elas normalmente representam, a gente aprende função, porque função é uma forma de você representar certos fenômenos na natureza. Então quando a gente fala assim, a função velocidade, significa que eu consigo expressar de uma forma matemática a velocidade de um corpo, se movimentando, ou função, posição e assim por diante. Então por isso o nosso grande interesse de aprender funções, ela é uma ferramenta extremamente importante para a ciência. Nós somos capazes de lidar com fenômenos da natureza se nós tivermos uma linguagem para poder manipulá-los, para poder expressá-los. E as funções fazem parte integrante disso. Então nós vamos utilizar muito funções, nós vamos falar muito dessas funções e nós vamos, na verdade, estar lidando com o cálculo de derivadas em funções matemáticas. Bom, a função, ela representa alguma coisa, daí o nosso interesse, que é uma forma de nós expressarmos matematicamente determinadas grandezas e suas variações. Aliás, nós estamos muito interessados em saber como as funções estão variando. Porque quando você tem uma função, uma função que depende de um certo parâmetro, né, melhor, ela pode crescer, ela pode decrescer, ela pode ficar constante quando esse parâmetro varia. Porque isso são as variações dessa função, e são essas variações que nós estamos interessados, né, nós estamos muito interessados em saber como que as funções variam. Exemplo, eu estou lidando com o movimento de um corpo, eu quero saber se a função, posição, varia no tempo. Se ela varia, eu quero saber de que forma. Aliás, esse é um requisito importante para eu poder classificar o movimento, inclusive, né, se ele é crescente, se ele é decrescente, se ele é progressivo, se ele é retrógrado, e assim por diante. Então, nós estamos interessados não apenas em representar um fenômeno natural, um fenômeno científico, através de uma função, mas nós estamos interessados em saber como essa função varia. E é para isso que servem as derivadas. Se eu tivesse que definir a derivada em uma sentença, eu colocaria que derivada, ela representa, né, eu diria que ela representa, ou quantifica, melhor ainda, a variação de uma função. em cada ponto. Então, quando eu falo que eu tenho uma função, ela representa alguma coisa. Se eu calcular a sua derivada, eu estou quantificando como que ela varia em cada ponto. Eu posso ter uma função que varia mais rapidamente em um ponto, em uma certa região de alguns parâmetros, ela varia mais rapidamente do que em outros pontos, do que em outras regiões daquele parâmetro que ela depende. E eu estou interessado em quantificar isso, em saber quanto, quão rapidamente a função cresce, decresce. Não é isso? Para isso, é a derivada. Então, a derivada nada mais é, tanto é que por muito tempo ela foi chamada o cálculo das variações. Não cálculo das derivadas, cálculo das variações. Por quê? Porque ela, de fato, quantifica. A derivada é uma maneira de você quantificar o quanto uma função cresce ou decresce. Ou, obviamente, fica constante. Vou dar um exemplo. Quer ver? Vamos imaginar que eu tenho a função f de x igual a 3x³. É uma função, né? Se vocês se lembram, essa função, ela... Vou só representar a parte positiva dela aqui. Ela é uma função que cresce dessa maneira aqui, né? Daqui para cá ela faria assim, mas tudo bem. Então, aqui eu estou x e f de x. Isso é um exemplo, né? E aí eu posso estar perguntando assim, essa função cresce mais rapidamente quando eu estiver próximo da origem ou quando eu estiver próximo do valor 1? Olhando aqui, você vê que aqui ela cresce menos, depois começa a crescer mais, né? Então, eu já adivinharia que na posição 0 ela cresce muito menos do que na posição 1. Vamos dizer que aqui é o ponto x igual a 1. Quem pode quantificar isso agora? Quem pode dar um número a esse crescimento, a essa variação? É exatamente a derivada. A derivada consegue quantificar a taxa de variação das funções. Então, quando se fala em calcular a derivada, automaticamente se está calculando o quanto uma função varia como função do mesmo parâmetro, que é a coordenada da qual ela depende. Aqui no caso a gente pegou x, mas poderia ser o tempo, poderia ser qualquer coisa. Então, isso é a derivada, tá certo? Nós temos, quando a gente falar em derivada, nós temos que lembrar que ela serve para verificar o quanto que uma função varia. Aonde a derivada é alta, significa que a função varia rapidamente, ou crescendo ou decrescendo. Depende do seu sinal, não é? E aonde ela é pequena, significa que ela varia lentamente. E o sinal dela, que eu acabei de falar, não só a amplitude da derivada, mas o sinal também é importante para saber em que regiões de parâmetro esta grandeza representada por essa função cresce, ou em que regiões decresce, ou em que regiões é praticamente constante. É para isso que servem as derivadas. Bom, estando claro para que servem as derivadas, vamos passar então a aprender como calcular. Tá certo? Como eu disse e repito, a gente usa muito o conceito de função, porque ela é essencial, né? As funções é a forma que nós temos na matemática de expressar determinados fenômenos que dependem de algum parâmetro. Tá certo? Então, a gente usa essas funções. Então, eu vou começar considerando uma função definida em todo o espaço que eu vou trabalhar, que eu vou chamar de f de x. E essa função, f de x, obviamente, ela tem aqui uma variação. Aqui é o parâmetro x, aqui é a ordenada f de x. E eu então vou definir, eu estou querendo saber a parte de variação, então eu vou pegar aqui um ponto x qualquer, tá certo? Peguei um ponto x qualquer. E eu quero saber qual é o comportamento da função quando eu me desvio de x. Então, eu vou pegar x, e aí eu vou pegar um outro ponto que difere do ponto original por uma quantidade de delta x. Então, isso aqui é o meu delta x. Então, isso aqui é x mais delta x. A função nesse ponto x mais delta x, tem... Se aqui ela tinha um valor de f de x, não é isso? Aqui eu estou usando a própria coordenada, então a gente não quer confundir, né? Então, e aqui é o ponto f no x mais delta x, sendo esse x um ponto qualquer. Então, eu tenho a função aqui, eu sei que a função é uma correspondência unívoca aqui, de um valor da coordenada ou da ordenada com um valor da abscissa. Então, eu tenho essa função. Nós definimos, para poder quantificar, quando eu me afasto do ponto x, com que rapidez a função cresce ou decresce, nós costumamos definir o que nós chamamos de uma razão incremental. O que é a razão incremental da função? É basicamente o quanto ela cresce ou decresce quando eu vou de um ponto x a um ponto x mais delta x. E essa razão incremental é, portanto, definida, é uma definição, como sendo o f no ponto superior, aí eu pegar a função nesse ponto, no ponto x mais delta x, subtrair do ponto x e dividir pelo delta x. Isso é chamado razão incremental. Quando isso aqui é grande, estou imaginando se eu fixar o delta x em uma unidade, quando isso aqui é grande, significa que a função varia rapidamente. Porque quando eu me afasto do x, de uma função, de uma quantidade padrão, delta x, uma unidade, se a função pulou muito para cima ou pulou pouco para cima, essa razão incremental vai me dizer. Não é? Essa razão incremental é basicamente o quanto varia a função por unidade de variação da coordenada, da abscissa. Não é? Por isso que eu estou dividindo pelo delta. Então, o quanto varia, com que velocidade, com que taxa, a função varia quando eu vario a abscissa, essa é a razão incremental. E essa razão incremental, ela representa uma grandeza que tem esse significado de expressar o quanto que a função está crescendo ou decrescendo. Se essa razão incremental é negativa, quando eu saio de x e vou para x mais delta x, e eu encontro um valor negativo da razão incremental, significa que a função está descendo, ela é decrescente. Então, quando a razão incremental é positiva, a função é crescente. Quando a razão incremental é negativa, a função é decrescente. Então, maior que zero, eu tenho funções crescentes. Menor que zero, eu tenho naquela região funções decrescentes. Obviamente que eu posso ter função que oscila, portanto, o fato dela ser crescente ou decrescente, deverá variar. Quando é igual a zero, obviamente, eu diria que ela não cresce nem decresce. Então, naquela região é como se ela fosse estacionária. Ou indiferente. Costuma-se dizer também indiferente para uma função que tem essa razão incremental igual a zero. Então, a razão incremental é uma coisa importante. Só que você vê, ela depende do delta x, né? Imagine que essa função que eu estou lidando aqui, só para vocês entenderem, ela fizesse assim. Ela seria assim se ela fosse boazinha para mim. Mas ela não é boazinha para mim, portanto, ela vem aqui e aí ela faz isso. Vamos imaginar que uma função faz essa loucura. Quando eu calculo essa razão incremental dessa maneira, eu não sei o que acontece entre os pontos x e x mais delta x. Aqui aconteceu uma loucura. Ela subiu, desceu e voltou. Mas se eu julgasse só pelo ponto x ou pelo ponto x mais delta x, eu diria que ela provavelmente tem esse comportamento tracejado. Que não é o verdadeiro. Você vê que nesse ponto ela é decrescente. Mas considerando só esses pontos, eu diria que ela é decrescente. Mas nesse intervalo, muita coisa está acontecendo. Ela está sendo crescente e decrescente. Está vendo? Por que acontece isso? Porque o meu delta x, ele é muito grande. Eu teria que ter um delta x bem pequenininho, muito menor ou menor possível, para poder quantificar o que acontece em cada pequeno intervalo. Ou seja, para evitar problema, eu desejo, nosso desejo, é que delta x, delta x, seja um infinitésimo. Porque se ele for um infinitésimo, significa que essas pequenas variações serão pequenas. E, portanto, eu não corro o risco de imaginar perder informação da função entre dois pontos. Então, eu preciso trabalhar com um delta x infinitesimal para poder saber, de fato, como que a função está variando. Quando eu trabalho com uma coisa infinitesimal, é a mesma coisa dizer que ela vai a zero. E nós aprendemos anteriormente que quando as coisas vão a zero, a melhor maneira de lidar com isso é através dos limites. Então, eu vejo que a razão incremental não vai perder nada das variações da função se ela me permitir ser infinitesimal. Ou seja, ser pontual. Um valor dessa razão incremental para cada ponto. Para isso, eu tenho que fazer, não tem dúvida, delta x indo a zero. Então, eu quero delta x indo a zero. É isso que nós queremos. E quando a gente faz isso, dividir por zero é difícil, né? Então, nós temos que usar o conceito de limite. Então, para entender muito bem como que essa função varia, como que essa função, como que eu posso ter uma razão incremental para delta x muito pequeno, eu tenho que fazer o limite. Então, eu vou tirar esse nome razão incremental, eu vou apagar tudo isso aqui, porque eu sei que você já entendeu, e eu vou tomar o limite disso aqui. O limite para delta x indo a zero. E eu espero que você tenha entendido por que que eu quero tomar o limite para delta x indo a zero. Quando eu faço isso, eu tenho a razão incremental, que seria, né, infinitesimal. eu tenho como que a função está variando em cada pequena porção infinitesimal. Ou seja, eu consigo agora saber essa curva completa. Por quê? Porque o meu delta x agora é muito pequenininho. Ele pega, vai pegando cada pedacinho individual. A essa razão incremental, nós chamamos de derivada. Então, o que que é a derivada? Derivada é a razão incremental no limite de delta x indo a zero. com isso, eu vou ser capaz de saber como que a função está variando em cada ponto, porque delta x vai a zero, praticamente eu estou pegando ponto a ponto da minha função. Então, a derivada, mais uma vez, é a razão incremental no limite infinitesimal. Isso que nós chamamos de derivada. e nós damos a ela fazemos uma nomenclatura especial. Nós chamamos f' no ponto x a derivada. Ou, normalmente, nós chamamos derivada de df dx. Para caracterizar que uma variação infinitesimal aqui, certamente, vai representar uma razão, um crescimento infinitesimal aqui. Então, essa é a nomenclatura que nós usamos. Essa nomenclatura df dx significa, simplesmente, derivada da função f com relação à variável x. Certo? E, obviamente, eu sempre acho que a gente faz melhor uso das operações matemáticas se a gente sabe o que significa. Então, você tem que saber que a derivada de uma função está indicando como ela está variando em cada ponto. Se a derivada é grande e positiva em um ponto, significa que a partir dali ela vai crescer rapidamente. Se ela é grande e negativa, significa que ela vai decrescer rapidamente. E se ela é pequena ou zero, não vai variar. Esse é o importante significado das derivadas. Agora, como calcular a derivada? Está aqui na sua definição. Essa é a definição da derivada, está certo? é um limite de uma variação e, portanto, se a gente vai calcular a derivada de qualquer função, nós temos que fazer dessa maneira. Uma vez que a gente se acostuma, nós vamos ver que tem regras interessantes para serem utilizadas e que é que nem regra de soma, né? Tem todo um algoritmo para você somar dois números, mas depois que você aprende, você faz todo tipo de arte e acaba saindo com a resposta. Então, é a mesma coisa aqui que nós vamos fazer. Muito bem, novamente, enquanto eu vou apagando, lembrar que derivada de uma função é uma quantificação de como ela varia em cada ponto. Se a gente souber isso, aí eu quero saber quanto uma função varia em cada ponto, eu uso a derivada. Então, se eu tenho o espaço, função, posição e quero saber a velocidade, a velocidade é como o espaço varia em cada ponto. Eu uso o quê? Derivada, vou lá e derivo a posição para calcular a velocidade. Se eu tenho a velocidade da função em cada instante e eu quero saber quem é a aceleração, a aceleração é o quanto varia a velocidade em cada ponto. Calculo a derivada. Então, você já sabe tudo de derivada. Muito bem, vamos fazer alguns exemplos, não é? O primeiro exemplo que eu vou fazer é a função mais simples que nós podemos ter. É a função f de x igual x quadrado. E eu quero calcular a derivada da função f de x num ponto qualquer. Porque eu posso calcular num ponto qualquer, genérico, ou posso calcular num ponto específico. Quando eu quero calcular genérico, eu só represento assim. Quando eu quero calcular num ponto específico, normalmente eu coloco o valor aqui. Aí eu tenho que calcular a derivada e ver quanto ela vale no valor específico. Tá certo? Mas nós vamos calcular genericamente da maneira que nós representamos. De tal maneira que eu tenho para qualquer ponto dentro do intervalo que eu estou considerando. Então, isso aqui nós aprendemos que é o limite para delta x indo a zero de f de x mais delta x. portanto, f de x é x quadrado então é x mais delta x ao quadrado isso é o valor da função no ponto x mais delta x menos o valor da função no ponto x que é x quadrado dividido por delta x. Essa é a derivada. Essa grandeza vai dizer para a gente como que essa função está variando. Tá certo? Então, isso é igual agora eu tenho que calcular esse limite. Por isso que eu tive que aprender limites antes de aprender a derivada. Então, isso aqui é igual ao limite para delta x indo a zero de quem? De x quadrado mais 2 delta ops mais 2x vezes delta x mais delta x quadrado menos x quadrado dividido por delta x. Primeiro eu vou fazer a álgebra aqui dentro para depois tomar o limite. Então, isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual ao limite de delta x indo a zero de x quadrado cancela, né? x quadrado menos x quadrado. Aqui fica 2x dividido por delta x mais delta x. Quando eu fizer isso aqui no limite de delta x igual a zero isso aqui dá exatamente 2x, né? Porque aqui dá zero. Então, fica esse. Então, a derivada da função essa função eu fiz pela definição dos incrementos da razão incremental, desculpa. E descobri que se eu quiser saber o quanto que essa função varia por unidade de x é 2x. Interessante. Então, vamos ver o que significa isso. Isso aqui é como eu calculei a derivada. Todo mundo acompanhou. Então, agora eu vou apagar tudo isso e vou simplesmente colocar que a derivada dessa função é 2x. E você acompanhou aqui o cálculo. No começo a gente vai fazer tudo por limite. Depois nós vamos aprender as regras e não precisa fazer mais nada disso. O que significa isso? Significa assim em x igual a zero por exemplo a derivada vale quanto? Se eu botar zero vale zero. Portanto, essa função não varia ao redor da origem. Ela é quase constante ao redor da origem. Quando x igual a 1 a derivada vale 2. E quando x igual a 2 a derivada vale 4. Então, se eu perguntar para você aonde essa função está crescendo mais rapidamente? Em x igual a 1 ou em x igual a 2? Em x igual a 2. Está certo? Por quê? Porque aqui a derivada é maior e positiva. Ela está crescendo mais rapidamente aqui em x igual a 2 do que em x igual a 1. Entenderam como que é a função derivada? E para que serve? Muito bem. Então, vamos continuar com alguns outros exemplos para a gente poder pegar como diz aí no mundo dos esportes pegar cancha pegar prática nisso. Então, meu segundo exemplo que eu vou escolher é f de x igual a x ao cubo. Eu estou melhorando ficando mais difícil. Como que eu faço essa conta? quem que é a derivada dessa função em relação para qualquer ponto? Nós vimos que é o limite para delta x indo a zero de x mais delta x ao cubo que é o valor da função em x mais delta x menos x ao cubo que é o valor dividido por delta x. Quanto vale isso aqui? Olha, essa coisa que está aqui dentro só para eu não ter que ficar carregando o limite toda hora ela vale o seguinte ela vale x ao cubo mais 3 vezes x delta x ao quadrado delta x mais 3 vezes x vezes delta x quadrado mais delta x ao cubo menos x ao cubo dividido por delta x. então isso aqui é o cubo da soma que é o cubo mais a soma dos duplos produtos que chama não, desculpa mais a soma dos produtos é só fazer isso vezes isso vezes isso dá isso aqui isso aqui cancela com isso aí agora isso aqui vai dar igual a 3x quadrado mais 3x delta x mais delta x ao quadrado quando eu fizer o limite para delta x igual a zero esse termo é zero esse termo é zero só sobra esse portanto esse limite dá 3x quadrado isso é a derivada dessa função para qualquer valor de x essa grandeza essa nova função 3x quadrado me diz o quanto que a função f de x que é x ao cubo está crescendo e para que direção cresce? não é? obviamente se você calcular em zero vai dar zero agora em 1 vai dar 3 em 2 vai dar 12 porque fica 4 vezes 3 12 portanto em 2 a função cresce 12 vezes mais rápido do que em x igual a 1 estão entendendo? porque a derivada é 12 vezes maior então significa que a função cresce 12 vezes mais rapidamente esse é o conceito de derivada o conceito inventado por Newton por Leibniz para fazer uma série de estudos está certo? então só o exemplozinho que eu estava dando aqui em x igual a 1 a derivada da função que eu estou representando dessa maneira mas poderia ser um f' é o mesmo significado então para x igual a 1 a derivada é 3 para x igual a 2 a derivada é quanto? 2 fica 4 2 ao quadrado é 4 vezes 3 12 portanto a função cresce 4 vezes mais rapidamente quando eu vou de x igual a 1 para x igual a 2 então ela tem um certo crescimento em x igual a 1 quando ela vai para x igual a 2 ela está crescendo 12 4 vezes mais rápido 4 vezes mais rápido aqui é 3 aqui é 12 isso aí está correto muito bem então isso é como a gente calcula as derivadas dessas funções agora nós vamos pegar um outro exemplo pegar um exemplo de uma função que não só cresce ou decresce mas oscila então eu vou fazer o exemplo de uma função trigonométrica eu vou pegar como exemplo aqui a função seno de x e eu quero saber como que eu quantifico a variação de f de x em cada ponto então eu vou calcular que df de x nesse caso da função seno é igual ao limite para delta x indo a zero de valor da função no ponto x mais delta x é seno de x mais delta x menos valor da função no ponto x seno de x dividido por delta x agora eu tenho que calcular esse limite aqui tem que primeiro calcular essa expressão para depois fazer o limite então vamos calcular primeiro essa expressão seno da soma é igual a seno de x cosseno de delta x mais cosseno de x seno de delta x menos seno de x dividido por delta x isso é igual a eu vou botar seno em evidência então isso é seno de x que multiplica cosseno de delta x menos 1 tudo isso dividido por delta x e esse termo aqui fica igual a mais cosseno de delta x como delta x é pequeno o seno e o argumento são aproximadamente iguais né então isso aqui é igual aproximadamente cosseno de x vezes delta x dividido por delta x isso aqui cancela então isso fica cosseno de x quando eu fizer o limite de delta x indo a zero cosseno de delta x dá 1 portanto menos 1 isso dá zero ou seja isso vai ser igual no limite a cosseno de x portanto esse limite é igual a cosseno de x interessante que a variação do seno é o cosseno então a derivada do seno é o cosseno e a gente poderia mostrar que a derivada do cosseno é menos o seno interessante muito bem é essa função deixa eu mostrar aqui pra vocês depois que a gente calculou a derivada então nós já sabemos que a derivada a derivada desse f de x com relação a x é igual ao cosseno de x isso significa o seguinte se eu representar aqui a função seno de x como função de x o que que eu tenho eu tenho essa função aqui não é isso essa é a função seno de x contra x quando eu calculo a derivada eu obtive a função cosseno de x a função cosseno de x só pondo aqui os pontos principais o ponto onde é máximo é mínimo a função cosseno de x ela faz assim ó tá certo ó isso dá pra você ver claramente ó isso aqui é o cosseno de x que é a derivada da função seno aqui a função tá crescendo é o maior é o lugar onde ela cresce mais rapidamente por isso que é grande aqui o cosseno aqui em cima ela já não cresce mais virou zero aí ela decresce mudou de sinal quando ela chegar aqui é onde ela tá variando decrescendo o máximo possível aí ela começa a diminuir a sua variação até chegar nesse ponto que ela não varia de novo e aí chegar aqui ela cresce de novo aqui dá pra ver claramente que a derivada de fato representa o como que a função cresce e decresce em cada ponto do espaço das ordenadas não do espaço das coordenadas né das abscissas quer dizer essa é a forma mais mais elegante de falar da mesma maneira que eu fiz pra função seno eu poderia fazer agora pra função cosseno e obteria o seguinte se isso aqui fosse a função cosseno vocês podem fazer em casa é um exercício não muito difícil você pode mostrar que a derivada é menos o seno se eu tiver essa função cosseno vou aproveitar o meu gráfico e vou desenhar aqui em cima agora a função menos o seno tá certo? então menos o seno de x ela é inverso do que eu tinha aqui né ela começa assim faz assim vem assim faz assim vem pra cá então aqui a função cosseno praticamente não varia né por isso que a derivada é zero aí ela começa a decrescer por isso que ela é negativa continua decrescendo até mas aqui ela passa a decrescer menos então ela vai voltando chega aqui ela deixa de decrescer então ela é zero de novo e agora ela começa a crescer aí a derivada é positiva de novo então isso mostra esse cálculo que a gente fez mostrando que uma é menos a outra e assim por diante bom então aprendemos a calcular já a derivada das funções de algumas funções de algumas potências de x e agora da função seno e da função cosseno obviamente isso aí não é o são os únicos exemplos vamos fazer mais algum para a gente aprender definitivamente esse conceito de derivada então vamos pegar mais um exemplo um f de x igual por exemplo a x a função x é uma função linear portanto a derivada é a coisa mais ridícula de calcular df de x é igual a limite de x mais delta x menos x dividido por delta x quando delta x vai a zero isso aqui dá delta x sobre x que é 1 a derivada é uma constante tá certo? da mesma maneira que se a função f de x fosse uma constante a derivada com relação a x seria limite de delta x indo a zero da constante menos a constante dividido por delta x que é zero então a derivada de qualquer constante obviamente é zero por quê? porque uma constante não varia se a derivada indica a variação e não varia então é zero a derivada da mesma maneira que uma função linear é uma função que cresce de uma forma constante por isso que a derivada é uma constante isso aqui só para comprovar de uma forma um pouco mais elegante aquilo que eu estava dizendo para vocês muito bem então nós sabemos agora calcular a derivada e sabemos o que ela significa matematicamente ela significa o quanto a função varia em cada ponto sabendo isso nós podemos passar para algumas aplicações um pouco mais elaboradas ou algumas propriedades das derivadas são desejáveis de serem conhecidas para que a gente possa aplicar de uma forma mais livre e isso nós vamos ver na próxima aula e isso nós vamos ver